Pessoal, vamos falar sobre um caso que aconteceu na escola Avenus, em São Paulo. Uma escola chique, hein, meu amigo? Doze mil reais a mensalidade. Em que um aluno foi humilhado por um professor na frente da turma toda porque ele ousou ter uma opinião sobre um assunto sem ter diploma de Harvard. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sr. Wilson, Xandinho, o Glande e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Como eu falei, entenda o ambiente. É uma escola chique, uma escola para gente com dinheiro. Escola Avenus, em São Paulo. Doze mil reais de mensalidade. Não é para qualquer um, não. Pois bem, os professores de lá, esquerdistas até o talo, levaram a Índia, como é o nome dela? Sônia Guajajara para falar na escola. Até aí, nada de errado. Eu acho super normal você estar exposto a opiniões de outras pessoas. Acho interessante você ter visões diferentes do mundo. Não vejo problema nenhum nisso em uma Índia psolista discursar na escola. Acho que não tem problema nenhum nisso daí. Aí, um aluno, como está ficando cada vez mais comum para desespero dos professores hoje em dia, um aluno levantou e pediu a palavra e discordou da Índia, falando que, com relação ao agronegócio brasileiro, que não é isso que ela está falando, que é o contrário, que tem o lado positivo do agronegócio e coisa e tal, e pronto. E aí, o professor respondeu isso daqui para eles. Eu vou tocar aqui para vocês o que o professor respondeu para um aluno numa turma cheia de alunos nessa escola bastante rica de São Paulo. Então, olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Um dia quando você entender o que é ser uma pessoa deste tamanho, você vai se lembrar desse dia com muita vergonha. Porque não interessa de onde você vem. O meu respeito por ela não é porque eu sou antropólogo. O meu interesse por ela é porque eu conheço a cultura guajajara. Ele conhece a cultura guajajara. Olha só, é foda esse professor. O cara é fodástico mesmo. Engraçado, né? O respeito dele por ela é um, mas pelo aluno é diferente. Como é que é essa história, né? O aluno não tem direito a ter opinião dele nesse caso dele, né? Vamos continuar. Me dediquei. Não tenho apenas fontes de jornais. Então, a minha questão para você é que respeite porque eu sou um doutor em antropologia. Não tenho opinião. Eu sou especialista por Harvard. Eu não tenho opinião. Que coisa paté. Meu amigo, no dia que você precisa virar para alguém e falar assim, olha só, eu sou especialista porque eu tenho um diploma em Harvard. Aliás, acho que alguém deveria verificar porque tem um monte de gente por aí que diz que tem diploma em Harvard. Devia procurar saber se esse cara realmente estudou em Harvard. Porque o que mais tem é esquerdista que enche a boca para dizer que estudou em Harvard e fez, sei lá, um curso de verão em Harvard uma vez. Que não vale crédito para nada. Alguém deveria dar uma checada nisso. Eu não vou falar o nome do professor, não, porque eu não quero fazer doxing aqui. Acho errado. Mas o nome está por aí. É só pegar a reportagem, né? E olha só o cara enchendo a boca, né? Ah, não. Eu não falo opinião. O que eu falo é certeza. Como se você ser contra o agronegócio, a favor de um lado ou do outro, não fosse opinião. É opinião do mesmo jeito. Não interessa quantas porcaria de diploma de Harvard que você tenha, se é que você tem, que vai te dar direito de dizer que o que você está falando não é uma opinião. É uma opinião do exato mesmo jeito que a opinião do garoto. E diga-se de passagem, é uma opinião bunda. Porque toda opinião da esquerda é, por natureza, bunda. Parte de um pressuposto errado de que você tem uma posição de autoridade por ter um diploma de uma merda qualquer em algum lugar. Então, meu amigo, sim, você está dando uma opinião. Não é ciência. O próprio a forma como o cara fala, ele entrega que não entende nada de ciência. Porque esse papo de não é ciência, você não pode questionar a ciência, entrega que a pessoa não sabe o que é ciência. Porque ciência é justamente o ato de você questionar a opinião ou a teoria vigente, né? Isso é ciência, nós estamos falando sobre isso. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma, a sua opinião é fundamentada em ciência? A sua opinião é fundamentada em ciência. Como ciência fosse um negócio que não, tem que ser ali. É o meu nível, a minha opinião é que tem que ser a base para a sua. Não pode ser, você não pode contestar as pessoas. É engraçado, porque houve uma época em que dizia-se que o bom da escola é justamente os alunos terem um pensamento crítico. A esquerda adora falar isso. Não, temos que ensinar os alunos a terem pensamento crítico. Aí o aluno tem o pensamento crítico, ao que o professor falou. Não, que porra, ciência, cadê o seu diploma? Se você não tem diploma, não pode falar. Como assim? Não sei o que lá. Olha o jeito, né? E o pior é a turma depois rindo do garoto, como se o professor tivesse falado. É que devia ter uma claque de psolista lá, já pronta para bater palma para o cara. Eu só imagino isso. Porque eu imagino que o resto da turma nem é tão bitolada quanto esse professor, né? Aí você discute com um especialista em Harvard, um doutor de antropologia no Museu Nacional e uma mulher que é premiada no Brasil e no mundo não por quem tem opinião. É por quem tem gabarito, mérito. Meritocracia que eu acho que você é tanto defende. Isso aqui é mérito. A claque esquerdista lá do PSOL batendo palma. Ih, lacrou o professor, lacrou e não sei o que lá. Olha só, eu acho um absurdo... Isso daí é um absurdo completo. Esse professor totalmente fora da realidade. Mas isso demonstra uma coisa que eu venho falando aqui. Os professores estão preocupados com isso porque é aquele negócio. Eles estão acostumados com turmas que eram dóceis no passado. Por quê? Porque eles só tinham uma fonte de informação. A esquerda sempre conseguiu manter a unanimidade dos canais de informação. É a rede, a Rede Globo, a televisão, as rádios, os jornais, tudo cheio de esquerdismo. E aí o cara falava aquilo ali e ninguém questionava porque o professor está falando, deve ser isso mesmo. Você não tinha outro ponto de vista. A informação descentralizada e distribuída muda isso. Todo mundo tem muito mais informação do que tinha antes. Isso mata a esquerda. Por quê? Porque a esquerda foge da realidade. O grande inimigo da esquerda não é a direita, não são os libertários, não é nada disso. O grande inimigo da esquerda é a realidade factual. No momento que as pessoas têm a informação sobre a realidade factual, o que realmente está acontecendo no mundo dos fatos, a esquerda perde toda a razão dela. E esse é o problema desses professores. É por isso o desespero tão patente deles nesse caso aqui. Que coisa patética. Eu espero, sinceramente, que esse cara seja punido de alguma forma. É uma escola particular, então é muito fácil você imaginar que um... que a escola pode tomar uma medida muito simples. Nesse sentido, não consta ainda que tenha falado alguma coisa que... que a escola tenha se pronunciado sobre isso. Mas, de qualquer forma, fica aí a minha posição. Eu acho que tinha que mandar esse professor procurar outro emprego. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.